O que é esse lugar, menino? Que bonito! Esse é banco de peixe. Você parece com aquele aqui. O que, menino? Vai, me chama de piranha. Tipo, assim, ele falou algumas paradas que me deixaram um pouquinho incomodados. Eu sou esse aí, você é a piranha, eu sou o tubarão. Muito bonita. Quase até um minuto aqui, como você. Agora eu sou bonita, eu não pareço um Baicu. Ele não me conhece muito bem pra falar que eu sou piranha. Se ele continuar nessa vibe de me chamar de coisas que, né, aí eu vou ficar um pouquinho bravo, provavelmente. Cara, o beijo é bom. Pelo menos o beijo foi bom. É chato, mas beija bem. Quando eu mergulhei com o Apolo, foi muito legal. Porque, né, é um clima diferente, entrar na água, né? Realmente ver os tubarões lá embaixo. Tubarão mesmo, tem uns peixão. Mergulhar assim, eu sou muito medroso, mas foi da hora. A gente tá aqui para descobrir coisas novas. Então, vamos deixar o destino falar. Não imaginei que a gente ia beijar tanto, que a gente beijou umas 45 vezes. Mãe, muda de canal. Pai, muda de canal. Ninguém, ninguém, todo mundo, todo mundo. Pensa no Caribe. Ficou bem claro para mim, né, que o Apolo vem com uma intenção de entrar no jogo. Que ótimo. Vamos nessas férias, menino. Hacemos só essa guarda, mas gente. Oi, gente. Gente, gente, o Apolo. Oi, gente. O Apolo. Tudo bem? Tarei a confeição por um. Eu vou deixar ele conhecer o pessoal, mas eu tenho interesse em conversar mais com ele, ficar perto dele, ver o que que rola, se ele me deu uma chance. E se ele der, se preparem, porque, né, tô com vontade, né, eu tava assim, sócio aqui na casa. Foi da hora, o date? Foi? Não, foi. É que, tipo assim, você tá ligado que eu, tipo, não curto muito, tipo, que... Me perguntaram aqui. Hã? Não, perguntaram tudo aqui, eu falei, é a real. Não, é sobre isso, mas, tipo, é que você tá ligado que, tipo, eu não curto muito, tipo, de ficar forçando um pouco de intimidade, daí ele ficava, tipo, me chamando de piranha, e falava, tipo, agora eu p****, eu não sou, tá ligado? Tipo, eu não curto. A gente, tipo, não, eles perguntei boa, mas é que o, tipo, né, tipo, não foi muito da hora, porém, no geral, o date foi muito da hora. Tirando o que foi ruim, foi bom. Tchau. 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 Tchau.